Por dia é considerado já que é uma média de dox e a gente também, que nem lembra que eu falei que ele já tá considerado até de sudor. Também sim, não sabe de cabeça, tem 162, tem 166 skips, mas é bem que 66 são de dox e meio, a gente já sabe que é terceiro, tá vendo? Então tá meio que, tá dentro do que a gente tá esperando. Então, tô... Não, já vai arrumar no X-Road também, então tá sendo conversado. Então tá tudo sendo discutido com bastante calma, tá? Porque a gente também não, a gente não tinha visto aí como foi, justamente hoje a reunião não tem claro aqui nisso, então tá sendo tudo isso conversado. Porque já é esperado, porque se você vai mudar, é porque tem muito espaço que não tem essa questão do back-office, do e-mail, etc. A gente tá tudo sendo visto. Assim que a gente tiver a informação de como que vai funcionar, como que vai ficar no X-Road, a gente também se trocou. Porque assim, os X-Road, o projeto que a gente atua, então eu sou de comunicação interna, né? Então eu sou mentira por essa parte de comunicação interna, e além dessa parte de comunicação interna, também é cobrado que as métricas de vocês. Então, todas as métricas de vocês eram como se fosse a minha única meta. Então assim, o abraço do time, o skip do time, a qualidade do time, tudo isso entra no meu braço também. Tem um dashboard só da liderança que diz a qualquer pessoa, se eu tô em raio, se eu tô em mídia, você vai cair no sol, se eu não tenho em mim, se eu não de vocês. Então, qualquer coisa que eu prejudique vocês me prejudica, e também me prejudica a Ju. Porque no caso, ó, eu, você tem o seu resultado, eu, como é que sou assim, do time, a Ju. A Ju do do Squad. Exato, então assim, a minha mulher, tudo, toda mudança que é feita é... É olhar todos esses parâmetros pra entender o que tá acontecendo, tá bom? A gente tem paz. Tá só, a gente fala pro senhor que a gente saiu do tamanho, eu acho que é hoje, a reunião que vão defender o setinho bonitinho. A gente não souber, a gente vai avisar. Então, o que é isso? Você tem paz. Mas tá bom. O que é que vamos fazer agora? Agora, pra dar uma olhadinha no seu documento, a gente te... Aquele verdade, você acha inteira falando com a pessoa mesmo. Então, tá, deixa eu tirar aqui, tá aí. Deixa eu carregar aqui. Aqui. Ok, bonão. A parte de pauta, você acha que é interessante, vai ter, tá? Então, eu vou tirar, vai tirar dos outros meses, tá bom? Vou deixar só de Júlio pra... Tá. É porque nós ficamos sem os legais. Não. Mas até quem sabe, se quiser eu pego. O legre, a gente vai fazer um pouquinho diferente, tá? Porque nesse momento... Do legre, ele tá um copia e cola. E aí, a gente tem o arquivo original do legre, que é esse daqui, ó. Esse aqui. Esse arquivo bonitinho, ele é o legre oficial do Facebook. Então...